Eu vejo esse momento como um momento importante, como já falaram aqui, embora a gente não esteja com o Vitório Otado, mas para a gente poder, de fato, repetir a respeito desse momento que, na minha avaliação, é de uma gravidade muito grande. Eu também vivi a ditadura, fui presa no período da ditadura, muitos amigos foram exilados, assassinados. Sabemos que, na realidade, por ausência de uma luta no país, os crimes em relação à ditadura até hoje não foram, de fato, revelados, recuperados. E pensar a conjuntura de hoje nos remete a pensar um processo mais amplo do capital e do capitalismo no plano internacional. Até para pensar o dia seguinte, como diz o Lúcio, do ponto de vista da nossa organização de autonomia e independência de paz. Nós estamos vivendo numa quadra histórica de uma crise estrutural do capital e do capitalismo, onde o antagonismo entre forças produtivas e relações sociais de produção tem levado que o capital se reorganize internacionalmente. Por isso que a consigna operários de todo mundo, Nibus, ela é atual. Porque se a classe operária não se organizar no plano internacional, nós estamos adados a uma perspectiva particularíssima. Então, é necessário o processo internacionalista do ponto de vista dos trabalhadores. Porque os ataques do capital são brutais, são internacionais. As medidas que foram tomadas na América Latina e o Brasil como parte da América Latina, desde 89, com o consenso de Washington, com o projeto neoliberal. E o que é o projeto neoliberal? É o Estado mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital. E, do ponto de vista das condições objetivas da classe trabalhadora, é destruição de força produtiva e desemprego. Precarização do trabalho, desregulamentação. Então, é importante que se diga que os governos que vieram depois, inclusive os dois governos do Partido dos Trabalhadores, deram continuidade ao projeto neoliberal. Deram continuidade. Essa semana a gente discutia em relação a 55 projetos de lei de destruição do interesse dos trabalhadores, que estão em tramitação no Congresso Nacional. Eles não começaram com o governo Temer. Eles começaram bem antes. Então, a 664, a 665, a lei antiterror, que hoje o Temer se utiliza para recuperar as medidas de segurança nacional, elas já estavam lá presentes quando a Dilma fez esse decreto. O 664 e o 665 eram dois instrumentos que desembocaram na contra-reforma trabalhista. Então, nós temos que compreender essa conjuntura do ponto de vista, e aí o Lúcio levantava da questão das esquerdas, e acho que do ponto de vista da esquerda, a gente tem que repetir, a possibilidade de, no dia seguinte e nesse processo, construir uma unidade classista, uma frente única classista de luta. porque só os trabalhadores é que poderão tomar nas suas mãos um projeto emancipatório. Nós temos que ter essa clareza. E o que ocorre, já foi levantado aqui, nós fizemos a maior greve que se teve nesse país em 2017, com 35 milhões. Mas, na sequência, a CUT, que congrega a grande maioria da classe operária real da CUT, porque se tem de um lado na CUT e do outro naquilo que se chama da farsa sindical, que é o braço direito do projeto neoliberal e do capital no seio do movimento operário, recuou e caiu numa perspectiva extremamente politicista, como se aquele congresso nacional, naquela noite de orgulhos, onde esse candidato da extrema-direita fazia menção à Ustra, não era por ali, não era pelo processo funcional. Era necessário uma greve, era necessário que a classe se organizasse, fosse às ruas, mas também que se utilizasse do instrumento da ação direta da greve. Então, nós também vivemos um processo onde nós temos que analisar o significado. Eu, nas eleições passadas, no segundo turno, não leio o meu voto. Não tem ilusões sair do Partido dos Trabalhadores quanto a Carta aos Brasileiros, mas nem por isso deixei de me contrapor ao golpe parlamentar que passou por cima de 54 milhões de pessoas que votaram em Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. Então, nós já estamos vivendo uma ditadura civil. Nós já estamos num processo de ditadura civil. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Um golpe que começa lá articulado porque, no próprio aparelho de Estado, você tem instrumentos no âmbito mascarado do Estado Democrático de Direito para se utilizar desse instrumento. E, no momento em que o governo do PT estava com baixa popularidade, mediante, vocês se lembram, as mobilizações de junho, depois o não voto vai ter copa, depois o processo de repressão contra as ações dos movimentos sociais nas ruas, todos não se lembram disso. Mas, era necessário para a direita, para o grande capital internacional, para a burguesia internacional, que houvesse um golpe para, com maior serenidade, com maior austeridade, aplicar as medidas de destruição dos direitos trabalhadores. E, aí, foi terra arrasada e vai continuar sendo terra arrasada se a gente não se organizar e não resistir em frente de luta e de organização. Independentemente do resultado das eleições, depois eu vou falar de um de outro, a quadra histórica vai significar que nós temos que nos organizar. até porque o próprio governo PT já fez a política de conciliação de classes e as massas trabalhadoras não viveram, até o final, a experiência com parte dos trabalhadores. Na minha avaliação, posso ter nada. Se tiver, me convençam. Então, eu penso, que é um momento importante para refletir, porque também muitas vezes cai sobre nós uma concepção meramente politicista. Como se as eleições fossem resolver, não vão resolver. Não vão resolver. Não é via processo eleitoral. Uma possibilidade de um tempo de revolução social, como dizia o Marx, é num processo revolucionário. Então, não vamos ter ilusão politicista de que ele via... E, aliás, o Lênin já falava do cretinismo parlamentar. Com isso, não quero dizer que os trabalhadores, desde que organizados numa frente única, classista de organização e de autonomia, possam ocorrer programaticamente no processo eleitoral. Mas não subordinar essa luta, luta real do processo da classe trabalhadora. Então, eu penso que nós estamos numa quadra histórica muito difícil. E, de outro lado, a gente sabe que uma coisa é posição de classe, situação de classe, consciência de classe. Setores operários, setores empobrecidos, estão assumindo a ideologia dominante, trazendo para si essa concepção que acionaria. Está certo? Eu já estava andando nas ruas, conversando com as pessoas, as pessoas defendendo, por exemplo, o encarceramento em massa. Por exemplo, defendendo a redução da maioridade penal. Por exemplo, defendendo a pena de morte. E é isso que a extrema-direita está colocando na ordem do dia. Então, a isso eu tenho o que dizer? Não. Não. E penso que há momentos, a não ser que me convençam, ao contrário, que temos frentes democráticas e populares. Isso não significa se diluir numa frente ampla. Eu me lembro que, no período da luta pela democratização do país, nós tivemos uma frente democrática. Luta pelas diretrizes, está certo? Que passaram por cima de milhares e de milhares de trabalhadores que foram às ruas e fizeram central. Todo mundo se lembra disso. Daquilo que Flores Sainz chamou aqui a transição pelo alto. Então, eu penso que nós temos e nós já temos... É muito interessante. É cruel. Mas é muito interessante. Porque a gente já está, não só ouvindo, mas já está a contra... E eu vou concluir depois. Mas eu quero dizer isso. Depoimentos de escolas, inclusive infantis, já com repressão, se antecipando a escola sem partido. a questão da moral da família, aquilo que era lá, a família com Deus, aquela liberdade, como se chamava aquilo? Defesa. Era tradição, família e propriedade. Não era? Era ouro para o bem do Brasil, aliança para o progresso. As mães saindo às ruas em defesa da família. Então, essa concepção reacionária, moral, e aí, o Brasil é o país que mais mata LGBT. Anteontem, uma travesti foi morta e vai continuar matando. É o país com maior genocídio de quem? Da população pobre e negra da periferia e dos novos. Marielle foi assassinada e até agora. Não foi apurado? Então, já há, com a intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, nós já estamos vivendo uma ditadura. E agora, em, tendo uma extrema direita via eleitoral, vai se utilizar o próprio chamado Estado Democrático de Direito, mesmo que capenda para, no interior do aparelho de Estado, todas as medidas de uma ditadura. É só ouvir as declarações sugerais, é só ouvir o programa de que todos os Estados nós temos que ter escolas militares. É o retorno da organização da moral e cívica. É a negação da história, da arte, da filosofia. É a negação da vida. A isso nós não podemos sucumbir, nós temos que fazer esse debate, nós temos que discutir. É a negação, por exemplo, de fazer um debate sobre a sexualidade. A sexualidade é parte da vida. Então, universidade e aqui nós estamos na universidade, nós temos um papel muito importante do ponto de vista da formação, do ponto de vista da politização. Nós já estamos num golpe. E, por último, dizer que também a prisão do Lula, e quando o Lula foi preso, imediatamente eu chamei João, que é o presidente da proposta, nós vamos fazer uma nota contra a prisão do Lula. porque não havia crime de responsabilidade. Então, a prisão do Lula, ela também é parte do golpe e da estratégia desse golpe. Então, eu penso que nós temos muito para refletir, para debater, porque as medidas que virão são totalmente discutidas. E concluo para dizer que virão aqui, como já tentaram implementar esse ano com os professores da PUC-SP, onde já estão contratando professores com trabalho intermitente, onde a Fundação São Paulo, a qual nós dizemos que lança um decreto para passar por cima da democracia interna da universidade, lança um projeto obscurantista naquilo que vai na direção oposta do que construindo nessa universidade. Então, não são coisas descoladas, desvinculadas. Dom Odilo apoiou a farinata da figura que foi prefeita da cidade agora, João Dória. Então, eu penso que é muito importante a gente poder debater e, certamente, um debate amplo, plural, não vai existir. Eu ficava pensando outro dia, eu coordeno um núcleo chamado Núcleo de Escurso de Aprofundamento Marquista, onde a gente lê linha, via, mas, isso não vai mais existir nas universidades. É terra arrasada. Então, em relação a isso, nós temos que resistir, nós temos que nos organizar e na PUC, aí concluo mesmo, nós temos que construir uma estatua íntima que estão passando por cima da gente, passaram por cima do consumo já querendo que dia 27, a gente entregue as propostas da estatua íntima e nós queremos construir um calendário de fato uma estatua íntima que venha atender os interesses da própria comunidade. tão pouco é isso que eu queria socializar com vocês, posso estar errado em muita coisa, mas eu penso que é um momento de muita exigência para todos nós do ponto de vista de uma luta unitária do campo dos trabalhadores, para os dias que aqui estão e para os dias que vieram. Obrigada.